Hoje, há muitos desenvolvimentos na direção de Svatov. Aqui, os russos construíram uma grande força de ataque para lançar uma nova ofensiva no leste, mas foram completamente minados pela famosa 3ª Brigada de Assalto Ucraniana. O principal objetivo russo nesta direção é retomar o controle sobre a região de Luz, um dos principais objetivos iniciais da invasão russa. Para alcançar isso, os russos tentaram lançar uma ofensiva no ano passado para tomar a cidade ucraniana de Borov e alcançar o rio Uskil. O amplo rio forma um obstáculo natural impenetrável, o que ajudaria os russos a solidificar seu controle sobre a região de Luz. Durante sua ofensiva no ano passado, os russos conseguiram cruzar o menor rio Zerebetes e criar uma cabeça de ponte estreita. Os ucranianos inicialmente conseguiram deter o avanço russo e empurrar ligeiramente os russos para trás devido à chegada rápida de reforços na área, mas não conseguiram eliminar completamente a cabeça de ponte. A principal razão para isso foi a escassez de equipamentos e munições de artilharia, pois a ajuda militar dos Estados Unidos estava sendo retida no Congresso. Agora, os russos estão tentando usar o que resta de sua cabeça de ponte como uma plataforma para lançar uma segunda tentativa de tomar borova. Analistas militares ucranianos relataram que os russos estavam construindo uma grande força de aproximadamente 10 mil pessoas e 450 peças de equipamento militar, incluindo 250 vários sistemas de artilharia. Os russos também moveram vários grupos de mercenários nesta direção para reforçar seu potencial ofensivo. Os analistas notaram que a presença desses grupos de mercenários, usados principalmente para ações de assalto em vez de ações defensivas, indicava a intenção russa de tentar uma segunda tentativa de tomar borova. Os russos também lançaram um ataque estratégico na logística ucraniana, visando uma barragem hidrelétrica ucraniana com um míssil Skandir. Esta barragem também funcionava como uma ponte sobre o rio Oski o que os ucranianos usavam para abastecer suas forças no leste, o que significa que o ataque enfraqueceu efetivamente a logística ucraniana. No entanto, como a barragem foi construída para suportar grandes quantidades de água, ela estava estruturalmente sólida e, apesar de ter sido fortemente danificada pelo ataque, não estava além do reparo, como os ucranianos logo demonstraram. Em geral, estava claro que os russos estavam planejando uma ofensiva massiva, e os ucranianos não podiam esperar passivamente que os russos fortalecessem suas forças. Por causa disso, o alto comando ucraniano deslocou a bem conhecida 3ª Brigada de Assalto para reforçar a região e adotar uma postura ativa para minar as preparações russas e incapacitar a ofensiva antes mesmo de começar. A 3ª Brigada de Assalto, após chegar à região, imediatamente lançou constantes ataques de drones FPV enquanto os russos reuniam suas forças. Seus operadores de drones miraram em posições russas, veículos, infantaria, estoques e armazéns com drones kamikaze FPV e granadas lançadas por drones. É importante notar que a Brigada compartilhou novas compilações de vídeos desses ataques quase todos os dias. Como cada vídeo mostrava a destruição de dezenas de soldados e equipamentos russos, é impossível subestimar a eficácia dos ataques ucranianos e o imenso dano que causaram as preparações russas. Se você quiser acessar as filmagens de combate originais e sem censura dos ataques ucranianos, você pode encontrá-las em nosso canal do Telegram através do link na descrição. Para compensar suas pesadas perdas devido aos ataques de drones ucranianos, os russos foram forçados a mover forças extras para a área. Simultaneamente, os russos começaram a lançar ataques de sondagem nas posições ucranianas ao longo da cabeça de ponte. Oleksandr Borodin, porta-voz da 3ª Brigada de Assalto, afirmou que os russos estavam conduzindo quase constantes pequenos assaltos de infantaria em sua direção e, ocasionalmente, até usando gás lacrimogênio nas trincheiras ucranianas. O rio Zerebetis também complica o reforço desses ataques de sondagem com apoio blindado, fazendo com que a infantaria russa se mantenha principalmente nas linhas de árvores durante seus assaltos. A 3ª Brigada de Assalto também compartilhou uma multitude de filmagens deles repelindo esses assaltos, combatendo e destruindo a infantaria russa com drones, tiros de armas pequenas e granadas. Um vídeo mostra como um soldado ucraniano repeliu um ataque russo, mas foi ferido por uma explosão no processo. A filmagem então muda para outra soldada ucraniana enquanto ela corajosamente faz seu caminho até o homem ferido através da linha de árvores, sob fogo de armas pequenas russas e com drones kamikaze russos constantemente voando acima de sua cabeça. Outro vídeo mostra como os russos entraram em uma trincheira ucraniana, encurralando um combatente ucraniano em seu abrigo antes de jogar uma granada. O vídeo continua mostrando o soldado ucraniano ignorando seus ferimentos, jogando sua própria granada e incapacitando os soldados russos. Os soldados russos tentam revidar, mas o combatente ucraniano os elimina com seu rifle e récua para segurança para ser tratado por seus ferimentos. Os vídeos originais e sem censura desses bravos soldados ucranianos em ação podem ser encontrados em nosso canal do Telegram também. À medida que os ataques russos aumentavam lentamente em tamanho, eventualmente numerando grupos de assalto do tamanho de um pelotão, alguns conseguiram entrar nas trincheiras ucranianas. Infelizmente para os russos, a terceira brigada de assalto manteve uma defesa ativa e prontamente encontrou os soldados russos no campo. Eles compartilharam muitos vídeos deles limpando os russos das trincheiras ucranianas, cortando os avanços russos e até atacando proativamente posições russas enfraquecidas ao longo da cabeça de ponte, com grande sucesso. No geral, os russos construíram uma força significativa em preparação para uma nova ofensiva em direção à Borova. Como manter um controle forte sobre esta região é importante, os ucranianos encarregaram a terceira brigada de assalto da defesa ativa da região. A brigada imediatamente começou a trabalhar, minando as preparações russas e contraatacando habilmente qualquer avanço russo. Analistas militares ucranianos notaram que os ataques de sondagem russos foram mal-sucedidos apenas por causa da presença de uma brigada tão forte. Eles instaram o comando militar ucraniano a prevenir preventivamente um avanço russo porque, até agora, duas brigadas ucranianas estão segurando a linha contra duas divisões russas. Se você é contra a invasão da Ucrânia e deseja apoiar o trabalho que estou fazendo, por favor, considere fazer uma compra na loja online UASO por ter. Aqui você pode encontrar muitos produtos com símbolos ucranianos, para não apenas mostrar seu apoio a este canal, mas também à Ucrânia. O link para a loja online está na descrição. Muito obrigado por assistir a este relatório e nos vemos no próximo.